Bom dia, meu nome é Rafael de Barros, tenho 14 anos, sou do 9º ano da escola educar. Hoje eu vou falar um pouco junto com o Arthur Flava sobre o cientista Lavoisier. Então, Lavoisier é muitas vezes chamado de pai da química. Isso se deve ao modo de trabalhar detalhista que Lavoisier adotou e que serviu de modelo para os próximos cientistas. Ou seja, tudo o que ele descobriu, as anotações que ele fez, os avanços que ele fez, contribuam demais para as próximas gerações de cientistas. Então, por isso que ele foi considerado pai da química moderna. Ele era muito cuidadoso anotando suas observações de forma detalhada. Ele sempre anotava tudo o que ele descobria e planejava muito bem os experimentos antes de fazê-lo. Então, uma das principais descobertas de Lavoisier foi a do oxigênio e da relação entre a respiração e a reação de combustão. Então, depois de muitas experiências que ele fez, ele conseguiu demonstrar que o novo gás descoberto era necessário para que ocorresse a combustão. Ou seja, que ele descobriu depois de tantos experimentos, sem o oxigênio não haveria a queima. Então, infelizmente, depois de muitas contribuições para a química que esse cientista teve, que para mim, muitas pessoas falam e para mim também acreditam nisso, é que sem ele na química a gente estaria bem menos avançado do que hoje em dia, porque ele contribuiu bastante para a química. Então, por isso que eu gosto bastante dele. E, infelizmente, ele foi morto de forma bem ruim, foi uma morte bem não legal, porque ele foi condenado à guilhotina por corrupção, porque ele tinha muito envolvimento com a monarquia, porque a sua origem era nobre, ele sempre foi nobre, foi rico, e por isso que ele se envolvia bastante com a monarquia, então por isso ele ganhou a fama de corrupto. Olá, me chamo Arthur Fava e, primeiramente, um bom dia. Hoje eu vim aqui falar sobre um cientista muito importante para a história das ciências, que foi o Antony Lavoisier, e, juntamente com o Rafael de Barro, eu vou estar contando um pouquinho da história dele. Bom, o Antony nasceu dia 26 de agosto de 1743, na França, em Paris, e ele morreu dia 8 de maio de 1794, na França, em Paris. Os três principais descobrimentos de Lavoisier foi o oxigênio, o carbono e o silício, e os pais deles eram Emily Puckes e Jean-Antony Lavoisier. E, então, vou contar um pouquinho mais explicado, então, a história de Lavoisier. Lavoisier era formado em Direito, mas seu interesse mesmo, no caso, era estudar ciências. Quando mais novo, ele assistia às aulas de Química do professor Bordelian e se empolgava com as experiências. Então, ele teve muita paixão e encanto pelas ciências, não diretamente pelo Direito, mas, com certeza, ele gostava do Direito pelo fato de ele ter essa carreira antes, no caso. Lavoisier teve as primeiras pesquisas científicas da Lavoisier e, nessas pesquisas, ele determina a variação do peso sofrido pelos corpos queimados. Lavoisier comprovou essas variações por serem provocadas por um gás, de aspecto semelhante ao ar atmosférico, que Presley chamou de ar perfeito. Recebeu de Lavoisier o nome de oxigênio. E isso, no caso, naquela época, era um conhecimento muito importante, no caso, porque hoje em dia não somos mais desenvolvidos, mas naquela época nem tanto. Já aí, em 1777, ele conseguiu decompor o ar em oxigênio e nitrogênio e depois recompô-lo a partir de elementos. Lavoisier fez diferentes experiências nas quais pensava as substâncias utilizadas antes e depois das reações químicas. Observou que a massa total das matérias permanecia a mesma quando a experiência era realizada em um ambiente fechado. Diante da observação, Lavoisier anunciou o célebre lei de conservação da matéria, que nessa é uma frase muito conhecida e muito importante para toda a carreira das ciências, que, como o Rafael de Barros disse, que ele era o pai da ciência moderna, né? E essa frase era, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nisso, ele quis dizer que as substâncias químicas, quando reagem, não são perdidas, mesmo sendo divididas em várias partes. Então, também, com todo o conhecimento dele e os estudos detalhados, Lavoisier inventou balanças, que eram muito delicadas e permitiam realizar seu trabalho. E assim, ele disse, aspas, como a utilidade e a precisão da química dependem totalmente da determinação dos pesos dos ingredientes e produtos, nunca será exagerada a precisão aplicada a essa parte do assunto, e por isso devemos estar providos de bons instrumentos. No caso, isso, para ele, seria um avanço muito grande também, né? Criar balanças e ter uma grande precisão, que naquela época era um pouco difícil a tecnologia, e hoje em dia nós usamos mais a tecnologia para isso. Mas, antigamente, a balança era algo extraordinário, se fosse bem detalhada, como eram os estudos dele, que, no caso, ele gostava de tudo bem feito, bem detalhado. Outro conhecimento que ele teve foi que muitos cientistas buscavam explicar o que era o fogo. Algumas civilizações adoravam o fogo com um deus, mas Lavoisier derrubou a teoria do flogisto, um fluido hipotético imaginado pelos químicos da época para explicar a combustão. Ele foi o primeiro a demonstrar que o calor do corpo humano é produzido por um processo de queima, que se passa continuamente em nosso corpo, e que resulta em uma combinação de alimento e oxigênio. O Lavoisier também teve uma carreira de político, onde, eu não sei, em minha opinião, quem se mistura com a política, Claro, ele tinha uma ideia boa, porque, no caso, pela história dele, ele me parecia uma pessoa boa, mas, para mim, quem se mistura com a política, às vezes, acaba se perdendo. E Lavoisier foi ainda, no caso, ele representava o terceiro estado, que era o povo. E ele teve, tipo, a política dele foi resumida nas palavras dele, como era muito de frase, como vocês podem ver, ele fez uma própria política também. E, no caso, foi, aspas, a felicidade não deve limitar-se a um pequeno número de pessoas, ela pertence a todos, fecha aspas. Também, no mesmo ano, foi nomeado membro da comissão encarregada de estabelecer o novo sistema de pesos e medidas do país, e, em 1790, foi comissário do Tesouro Nacional. Ele foi casado também, quando conheceu Maria N. Pauzzi, com 14 anos, e, no dia 16 de dezembro de 1771, eles se casaram, e ela se tornou secretária dele e um assistente, que, no caso, era uma ajudante dele. Mas, infelizmente, como Rafael de Barros falou, os políticos da época inventaram, no caso, lá na Câmara, né, que ele seria um impostor que estaria roubando dinheiro do povo. E, assim, o povo começou a criticar ele, e eles decidiram que ele deveria ir pra guilhotina, e ele acabou morrendo. Que, no caso, foi o dia da morte dele, que foi dia 8 de maio de 1794. E, bom, essa foi a nossa história sobre Lavoisier, tentando expor ele mais pra vocês. E, muito obrigado pela atenção. Valeu!